Não dá nem pra acompanhar a câmera. A câmera não acompanha. Salve seus loucos da cabeça! Hoje, a gente vai tacar fogo. Mas não é pegar o álcool e tacar fogo não. É tacar fogo na moto inteira. Hoje essa vinda vai ficar pequena, né? Vai. Então, vamos jogar pro quadro. Você quer falar alguma coisa? Então vai. Vai, vai, vai. Filma aí o bagulho aí aqui. O bagulho. Galera, ó. Quanto ninguém vai se fudendo sozinho ali? Só porque é preto, né? Deixa esse preto se fuder ali. Pra quem não conhece a nossa loja no Mercado Livre, vai estar o link aqui, galera. Com as duas contas que a gente tem no Mercado Livre. Alto Giro e Alto Giro 2. As duas contas aqui. A gente tem toda a linha de preparação. Minha nossa senhora, mano. Que cara. Então você... Não é porque é dois motores. É dois motores em um só. Você entra aqui e compra toda a parte de preparação que você quiser pra sua moto. Vai, Neguinho. Tá acontecendo? Tá muito pesado. Mãe... Tá pesado? A motocicleta pesa. Só essa tampa aqui pesa um quilo. Um quilo e meio, dois quilos, três quilos. É agora. Mas quer que eu te ajudo? Não, mas vai pegar na onda. Tem que pegar em um só. Não. De maldade, já pegou esse motor aqui? Já peguei. Esse bagulho é pesado pra arrebentar, filho. Quer que argue a rampa? Ó, não reparem na bagunça porque a gente tá dando uma reforma aqui. Pode ver que a gente pintou a rampa. Ficou show de bola. Vou subir, né? Pô, que dá pra não riscar a minha rampa, mano. Não dá nem tempo de comprar um carpete pra... Pô, já riscou, mano. A rampa, mano. Ixi. Pode ter que pôr no orçamento daí, hein? O bagulho vai ter que pagar. Pode ter que pôr no orçamento se vai riscar a minha rampa. Ah, meu Deus do céu. Ó, Neguinho, o estrivo é... É coisado, né? Por... É berço. É berço, né? Berço. Então, cadê o... O para-sujo? Para-sujo, rapaziada. Cadê? Ó, o motor da... Da... Da Factor aqui. Tá saindo também. Tá saindo no mesmo tempo. Esse daqui. Esse daí? É. É? Então, põe o de cima primeiro aqui. Já pra lá. A gente fixa aí. A gente vai... A gente vai pôr no... É isso mesmo. Coloca de lá pra cá, ó. Você vai aqui sozinho? Então vai, Brutamonte. Você ajuda também, hein? Eu ajudo. É que eu pego na frente e aqui. Ô, louco, bicho. Tem cinco motores em um também. Peraí, e o chicote aqui? Peraí, o chicote pra lá. Vai. É demais. Calma aí, tem que trazer pra lá. A parte de cima não tá foca, né? Vai. Vixe, a tampa de bala vai sair aqui ainda. Falaram que a tampa de bala não ia sair? Não sai, eu quero ver sair. Rapaz, eu quero ver ela não sair. Minha Nossa Senhora. Segura a mão. Ô, vem vamos segurar a moto aqui, pelo amor de Deus. Tem garantia de pintura? Vixe, mano, você quer... Vai. Deu mais trabalho pra pôr o motor no quadro do que pra fazer o motor. Certo. Calma aí. Desce ele, mano. Hã? Desce esse motor. Ô, alguém vai segurar a moto aí. A moto tá andando. Ô, a moto tá querendo sair da rampa voando, filho. Essa rapaz... Tá correndo tempo aí? Não pode perder essa gravação não. Você perdeu a gravação? Porque... Rapaz... Nossa... Não geme não, os seus gemidos vão ficar saindo aqui, o povo vai ficar tudo... Vai ficar... Nossa, que gemidasso da bexiga. O cara tá... Caraca, vai... Tá gemendo, mano. Ô, foi maldade, velho. Ô, rapaz, esse motor vai cair daqui, mano, no meu braço, mano. Não vai sobrar, rapaz. Isso aí, cara. Deixa eu... Olha só, galera. O... Olha o trabalho, rapaziada. Olha o trabalho. Tá dando mais trabalho pra pôr o motor do que pra fazer o motor, né? Olha aí. Mas o motor tava aí, mano. Olha também, meu. É porque pintou, né? Ah, mas já não era pintado? Não, pintou no lugar, meu irmão, mãe. Ah, tirou no lugar. Rapaz, vai. Minha da senhora. Saiu... F***. Tá saindo aí, filho? Tá, tá, tá. Vai. Pera aí. Falei que ia cair, que ia cair, mano? Falei, mano. Ai, meu dedo, filha da p***. Vai, vai, Felipe. Sabia, mano. Que carinha, viu, mano? Rapaz. Que parada. Vou parar aqui mesmo, galera. Porque vai dar trabalho daqui pra pôr, mano. Já volto com o motor no lugar. Rapaziada, vocês viram que deram um trampo pra colocar o motor no quadro, mano. Mas o motor tá ali no quadro. Finalizado. A gente já montou a moto tudo. A gente deu uma parada. Por quê? A gente colocou... Tava com a coroa 28, ó. Pode ver aqui, ó. A gente torneou o cubo dele pra colocar a coroa 28. A gente fez um... Os prisioneiros deslocados aqui, ó. Pra ver que a gente deslocou aqui. No centro. Só que o maior pião que a gente tem no momento é um pião 16. Então a moto tá andando de 28, 16. Fala como que a moto tá, neguinho. Rapaz, céu. A moto tá um perigo. A roda não para no chão. A gente não consegue andar na moto, mano. Então, o que a gente tá fazendo? Eu tô fazendo uma coroa 25. Que é o que eu tinha aqui pra fazer. É uma coroa de máquina. É uma engrenagem de máquina. E a gente tá torneando ela. Que ela é o mesmo passe. Da... Das coroinhas normais de titã. Então essa aqui é uma coroa 25. A gente só vai fazer a furação aqui. A moto tá lá. Mostra meio de longe a moto aí. Olha lá. A moto tá lá montada. Olha o tanto de pião que tem no chão. Não repara na bagunça não, rapaziada. Olha que a gente tá... Tá na correria aqui. Vamos mostrar aqui um pouquinho de fazer na coroa. A gente já vai ali ver, mostrar como ficou. Mostrar qual o escapamento tá. Qual o escapamento vocês acham que tá ali. Então, vamos embora aqui, ó. Um pouquinho aí, o trem aí, ó. Ó. Ai, tá quente. Deixa o homem invisível trabalhar um pouco aí, ó. Ah, moleque. Vai. Vai lá, ó. Aqui nós faz de tudo, filho. Nós só não faz chupeta. Do resto, nós faz de tudo. Nós faz de tudo. É preparador, cameraman. Faz tudo, filho. Aqui nós faz de tudo, rapaziada. Que bagulho é louco. Por isso tem que deixar o like nesse vídeo aqui. Porque, mano... Eu ia colocar uma coroa 24 aqui, mas... Tá bom. A 25 já tá ótimo, né, neguinho? Tá. Que ideia. Tem que parar de trepar toda hora. Mano, a moto trepa... Galera, vocês vão ver o vídeo. Fica até o final aí, mano. Fica até o final que vocês vão ver. Essa moto tá o saci, filho. Tá o saci. Eu acho que... Sei não, cara. O Mike não vai dar conta de tocar essa moto, não, hein? Ele toca a XJ, mas essa daí... Esse quebrador aí, galera, tá muito... Punho rápido. Tá muito agressivo. A gente vai ter que pôr um quebrador mais suave pra ele. Senão não vai conseguir andar com a moto. Mesmo que você coroa aqui, a moto vai continuar trepando do mesmo jeito. A moto é leve. Rapaziada... O bagulho... Falar pra vocês, hein? O bagulho tá top, hein? Pra quem desacreditou de nós. Motor silencioso. Motor não faz barulho. Comando, eixo bruto. Zerado. Ficou top o comando. Também dei 35 passadas na máquina ali, no... Num 180 grau dele, que se não zerasse também... Falar pra você, hein? Dá uma queimada de leve aí, neguinho? O que o homem tá ficando aqui? É, ó. Só falta mais um pouquinho, rapaziada, ó. Eu vou terminar de fazer as coisas aqui. Já tá o buraco deslocado aqui já. A gente só vai dar uma torneada aqui. E a gente volta na hora da montagem ali. Rapaziada... Coroa finalizada. Olha isso, mano. Coroa 25, filho. Pra quem duvidar que não é coroa 25, só contar, ó. Conta aí, ó. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze, seis, sete, dezoito, nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e cinco dentes, certo? Então, a gente vai montar a coroa aqui na moto. Vai fazer o ajuste da corrente aqui. Pode ver que a gente deslocou, a gente torneou aqui. Deslocou a furação da coroa. Deu o espaço da corrente passar aqui de boa. E tá pronto. Vinte e cinco, dezesseis é a relação da moto. É, a gente já vai filmar aqui ela funcionando já já, rapaziada. Rapaziada, dá um close na coroa do bagulho, tio. Ó. Coroa 25 no bagulho. É isso aí. Agora, vamos pro que importa, que é o escapamento, cabrudo. Rapaziada, coloquei o escapamento da minha moto, GRS, mas GRS vai ser o escapamento dessa moto. Salve pro Ganso, aí o Ganso patrocinou o projeto do Mike aí. Ele vai fazer um escapamento artesanal. Não chegou ainda porque, por causa da pandemia aí, rapaziada, vai demorar um pouco pra chegar. Eu criei aqui uns cinco dias aí, pro escapamento chegar. Então, esse escapamento aqui não é o dele. É o da minha moto. Minha moto é carburada. E esse cabeçote aqui é cabeçote de moto injetada. Então, a gente teve que adaptar o escapamento da minha moto só pra gravar o vídeo pra vocês, rapaziada. Então, a gente merece muito like nesse vídeo, que a gente fez um esforço, fez uma adaptação do meu escape só pra ligar essa moto pra vocês verem, rapaziada. Carburador Kenrin 40mm, no arco gel, né, que tem que andar no álcool gel. Uma corneta, a gente fez provisória aqui só pra colocar aqui, só pra deixar o negócio bonitinho. E pedal, rapaziada, não deu tempo da gente ir atrás de um pedal ainda, porque... Deixa eu ver se o meu bagulho tá gravando aqui. Tá gravando que esse satanás parou agora há pouco. O pedal, galera, a gente... Não deu tempo. Aqui em Marília não tem pedal que serve aqui. Nenhum lugar teve. E não deu tempo da gente fazer. Então, motorzinho 350 é uma cilindrada. eu coloquei pra ligar no pedal, né? Mas como não tem o pedal, tá com o motor de partida no lugar ali. Mas, infelizmente, eu vou ter que dar um tranquinho pra funcionar. Não reparem, não. Vou dar um tranquinho pra... É motorzão, né, mano? Então, vou ter que dar um tranquinho. Então, fazer o quê, né? Nosso comando não pressa, né? Você acha que ainda vai ter condições de fazer um comando que liga na partida? Né? Então, vamos dar um tranquinho na moto ali. Nenhum, você empurra, Nenhum, pra dar um tranco? Empurra. Então... Calma aí, calma aí. Calma aí, que eu vou vir aqui rápido. Vai. Vai, que eu vou andar aqui, vai. Então, vai. Vai. Ah, pegou! Pera aí, mas como assim? Liga na partida? Opa. Deixa eu ver de novo esse negócio. Tem coisa errada aqui, rapaz? Como é que tem? Ah, pra baixo o botão, né? Eu esqueço, mano. Eu não tenho. É bagulho de botão, de... Ah, ave, Maria. Ligou na partida. Ah, não. Eu quero ver de novo. Estou desacreditando que essa moto está ligando na partida. Pera aí. Pelenta tem? Rapaziada, tem sim. É que tem que acelerar um pouquinho aqui. Ah, neguinho, acelera, acelera e nunca acelera esse bagulho aí. Oh, mano. O bagulho tem lento ainda, rapaziada. Oh, louco. Se quiser. Vocês acham que nós não temos coragem de acelerar um 80 por 70? Vocês acham que nós acelera só 70, 194 milímetros? Rapaz, eu acelero, filho. Eu acelero tudo. Até o talo, ó. Sem corte, hein? Já ativa o que está gravando aqui. Espera aí. Está gravando, está gravando. Está gravando? É, ó. Ó. Solta, solta, solta. Rapaziada. Agora que a moto parou, olha lá, agora ele abriu o combustível. É, você está vazando. Filho de uma... Ele fechou, galera, o combustível. Olha a cor do bicho, ó. Aí depois fala que é racismo, ó. Aí, ó. Ó. Filha da puta. Fechou o combustível, não acelerando aqui. Vai, está fechado. Mano. Então vai. Abre agora. Ah, agora sim, ó. Vamos andar sem enrolação, né? Vai. Cai logo, senão não vai conseguir fazer esse vídeo. Deixa eu ver se está. Está gravando ainda. Está gravando. Rapaziada, o bagulho é louco, mano. O bagulho dá medo, mano. Não, mas como é que é que é o bagulho? O bagulho dá medo, ó, galera. O bagulho, mano, é tenebroso. O bagulho é louco. Minha nossa senhora. Misericórdia. Rapaziada, o bagulho é muito forte demais. É muito forte demais. O bagulho é muito forte demais. Não dá nem pra acompanhar a câmera. A câmera não acompanha. Não dá nem pra acompanhar a câmera. A câmera não acompanha. O bagulho dá pra trás, o bagulho, mano. Rapaziada. Olha a lentinha do bagulho, ó. Olha a lenta. Deixa eu ver se está gravando o áudio aqui ainda, né? Está gravando o áudio. O bagulho que nós fizemos um vídeo aqui, o bagulho parou. Rapaziada, o motor, mano. É muito perigoso. Não tenho o que falar. O Mike não vai dar conta dos pilotais aqui, não, hein? Não vai, galera. Não dá pra andar com a moto. Não dá. Não dá pra andar com a moto. Não dá pra andar. Estou tremendo, que bagulho! Nem acelera, hein, Gui. Como é que quer olhar a mão? Olha a mão, nem acelera, mano. Não. Chega! Chega! Parou! Parou! Você viu o tanto de tranco que não teve que dar na moto? Cansado. Cansei, mano. Olha a adrenalina. O bagulho treme. Não dá pra acelerar. Não dá. Ó, galera, eu tô sem maldade. Eu tô fazendo um vídeo aqui assim, ó. Eu tô andando na moto assim, ó. A mão só aqui assim, ó. Só triscando a mão assim, ó. Já dá um recado pro Mike, já. Ô, Mike. Tá fodido, hein? Tá fodido. Ó. Não vou mandar esse cabrador pra você, não, bicho. Sem maldade. Não vai pôr um cabradorzinho mais filézinho ali, mano. Senão, não dá. Não tem como. Ele... Não dá pra andar com a moto. Não dá pra andar com a moto, sinceramente. Pode pôr o peãozão aí, mas não vai adiantar nada. Mano, a moto... Nós trocamos a coroa 28 pra 25. Mano, não mudou nada. Pra mim tá a mesma coisa. Você percebeu alguma diferença? Nenhuma. Mano, e a gente só acelerou a moto aqui. Cara, essa moto na rodovia, mano, deve tá o sacif. Mano, aquela XJ. É que, tipo assim... É que a XJ, na hora de sair, a XJ vai sair lisa, limpa. Aqui não, que o cara não consegue sair, mano. É que ele sair... Se ele sair e mandar a mão, vai fazer assim, ó. Vai virar um mortal e vai cair de pé de novo. Mano, você vai ter que sentar aqui, ó. Vai ter que sair. Vai ter que... Vai ter que sentar, mano. O bagulho, você é louco, filho. Rapaziada, foi um dos motores mais fortes que a gente montou dentro de um... Um motor de CG, né? 150, estrada. Foi o mais forte em questão de cilindrada. Em questão de acerto, de final, a gente não sabe, mas de torque. Pra andar na cidade, misericórdia. A sua fã, né, Ricardo? Misericórdia. E foi a menor coroa que a gente montou numa moto, né? 25, né? É. É porque tem que fazer, né? E, ó, pode ver todos os procedimentos, rapaziada. Foi feito. Aqui, ó. Paideita. Comandou o eixo bruto aqui, não tem pra ninguém, filho. Levante. Tem, mas acabou? Tem, mas acabou. Ninguém vai saber. Levante, ninguém vai saber. Que biela que a gente tá usando aqui? Ninguém vai saber. Tem, mas acabou. É biela de estrada, filho. Fih, é biela de estrada. Biela de estrada. Ninguém vai saber, mas é biela de estrada. Deixa eu falar. Biela de estrada TXK, filho. TXK. Ó. Tá aqui, ó. Pistão do que aqui? 300. 80. Um milímetro, outro 300. 80. E... Vira de CRF, pinho de 2, rapaziada. Faz os cálculos aí pra vocês verem, ó. 351 cilindrada de pura safadeza. Então, é isso? É isso. Acabou o vídeo, tá bom, né? Ah, não dá pra fazer mais alguma coisa, não? Não, agora o próximo vídeo... Eu trouxe esse vídeo aqui. O próximo vídeo a gente vai trazer o escapamento dela já. Que vai ser o escapamento artesanal da GRS. Ó. Link do Instagram do Ganso vai estar aqui na descrição aqui. O link dele, vocês entram na descrição. Vai estar o link do Instagram do Ganso. Bomba o Instagram dele lá. E agradecer a galera aí que apoiou, né? O projeto. E que... O Ganso é o dono da GRS. Ah, mas quem que não conhece o Ganso? Rapaz, conhece até o Henrique da Autogiro? Não vai conhecer o Ganso? Rapaz, do céu. Então, rapaziada... É... Agradecer aí aos inscritos do canal que a gente subiu os inscritos. Não pode deixar faltar que foi graças ao Mike. Então, agradecer primeiramente aí também o Mike. Deu a oportunidade de a gente estar mexendo na moto. E também teve uma confiança na Autogiro, né? Deixa eu ver se o meu gravador tá gravando. Porque o meu gravador tá meio embaçado aqui, mano. Tá gravando, tá piscando. Né? Então, ele, tipo, teve a confiança. Porque o cara pra trazer pra montar um projeto desse, tem que ter uma confiança. Assim, não é qualquer um que faz um projeto desse. E fala aí, Cauê, pra galera. Quanto tempo a gente fez esse projeto aqui? Uma semana. Uma semana. 15 dias. Não, na verdade, tipo assim, a moto finalizada andando igual tá aqui nesse vídeo, foi 15 dias. Mas o projeto em si, solda, a pré-montagem foi em uma semana. Então, um bagulho desse aqui é pra poucos. Por isso que eu admiro o Riva, que fez o quatro cilindros lá, que o cara é zique. Eu salvo pro Riva aí. E ele falou que eu sou de vigarista, mano. Eu pareço de vigarista mesmo. Não, e o pneu é o Mangra. O Mangra. O Mangra. O Mangra é o que faz? O Mangra é o que faz? É o Muttley. É o Muttley. Muttley? Muttley. É Muttley? Muttley. Eu sou de vigarista. É o Muttley. Corrida maluca eu não sei, mas aqui não é montou uma moto maluca, não é montou. Tá fechado o combustível? Tá. Então o próximo vídeo a gente vai trazer fazendo o acerto do... Mano, esse quebrador aqui, sabe o que a gente fez? A gente arrancou da... O que que eu furo você não tava dando esse quebrador? De 200, né? Tá com de 200 aqui. Mano, não regulou nada. Só colocou aqui pra andar aqui. Não, esse quebrador aqui tá acertado. Ó. Pra vocês verem, esse quebrador tá andando na nossa moto, metanol com nitrometano. A moto aqui tá no álcool. A gente só tirou e colocou aqui, mano. Andou, beleza. Também a gente não tá abusando muito da moto. Não tá pegando rodovia nada. Só dão uma volta no quartelão. Tá gravando aí, Cauê? Filha do boi? Porque eu tô gravando vídeo aqui e tô perdendo vídeo, mano. Tá perdendo aqui, ó. Hã? Você cagou aqui, né? Será que eu caguei, meu? Aqui no... Rapaz, do céu. O bagulho é louco mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Só tem que agradecer a todos aí, né? E... Mais uma ligadinha pra finalizar o vídeo aqui. Só mais uma. Só mais uma. O bagulho está ganhando a partida, rapaz! Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.